Rapaziada, olha uma dica rapidinho aí mano, se achar que é válida, pega e salva pra você, tá? Eu falei com os amigos aí, em questão de usar capacete não, capacete é uma obrigação, mas eu não falei do capacete não. O capacete fica a seu critério. Se você achar que é válido, você usa, senão você não usa. Falei com a rapaziada aí, em questão de usar o cadeado no baú da moto. Tem hora que você pega duas, três entregas e aí você vai fazer uma, tem que deixar a mercadoria no baú da moto aí, deixa aberto, mano, o pessoal pode levar, isso é fato. Falei, alguns caras falaram isso e aquilo, aí teve uns caras que me chamaram no PV e falou, cara, eu não uso cadeado na moto porque eu já prendi a chave duas vezes, eu já prendi a chave duas vezes dentro do baú da moto, me gerou uma dor de cabeça. Normal. O que que eu faço hoje em dia? Eu tenho essa cordinha aqui, ó, da FAP Motopeças, tá? Cordinha aqui da FAP Motopeças, loja aí na Avenida das Américas. Mas tem vários outros modelos, cara, comprei essa cordinha, coloquei ela aqui, desci da moto, coloco ela aqui. Se eu for trancar a direção, ó, eu desconecto aqui, desconecto, tranca a direção, volto com ela pra aqui. Aqui ela vai tá presa, eu tranco o baú. Se eu tiver colocando alguma coisa dentro do baú e ela cair pra dentro do baú, na hora que eu for fechar a tampa, automaticamente eu vou ver a cordinha presa. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar ela de dentro do baú. Ela não vai ficar presa. Fora isso, corre o risco de você tá com ela na mão e ela cair dentro do baú e você tranca o baú com ela dentro. Então, o bisu que eu dou, compra uma cordinha dessa, com essa presilha, ou faz, tá? Você consegue fazer essa presilhinha aqui. E aí, mano, você vai, ó, coloca aqui, é um bisu. Se achar que é válido, abraça o papo, se achar que não é válido, entendeu? Deixa passar batido. Joga no saquinho furado e vai embora, entendeu? Mas aí, ó, bisuzinho, ó. Aqui tem hora que eu termino de colocar as coisas, quando eu vejo ela tá dentro do baú. Aí eu vou, tiro do baú, fecho o baú, travo o cadeado, meto o macho pra evitar perder e evitar deixar a cadeia do baú. Valeu? Bisu tá aí, pega quem quer, igual golpe, igual golpe tá aí. Cai quem quer, que o bisu tá aí, pega quem quer. O bisu é válido pros profissionais que não querem tomar prejuízo e não querem perder tempo. Valeu? O resto é o resto. Tamo junto, vamos para cima, porque o topo é nosso. Então, a gente, nós falta dando aquele salvo do Leblon. Tamo junto. Lembrando, nenhum de nós somos tão bons quanto todos nós juntos. Só Jesus é o caminho. Valeu, rapaziada, fica com Deus aí. Tarde abençoada. Já foi, filho. Aqui já foi mais uma missão. Mais dois pontos foram concluídos aqui. E a gente tá saindo aqui. E aí a gente poderia fazer isso aqui, ó. Pô, parei aqui, poderia parar aqui em frente, ó. Parar aqui em frente. Mas não, já fiz isso. Tem uma multa no meu histórico. Eu tenho uma multa no meu histórico fazendo isso. Eu parei bem aqui, ó. Parei bem aqui, fui lá dentro levar, o guarda passou e, ó. Tem caneta? Tem. O guarda deixou a caneta. Hoje em dia eu venho, paro lá na segunda rua, paro lá na primeira rua, paro lá na quadra, na outra quadra. Ah, ando cinco minutos. Cara, mas esses cinco minutos, eu ando e tenho a convicção de que a moto não vai ser canetada, entendeu? Tá um bisu aí. Pega quem quer, valeu? Tamo junto.